Música Na minha liberdade Chega mais irmão JPP, pai Eterval Seguindo o mestre Jesus Seguro sempre na palavra dele, pode crer Eu tô com ele, não importa o que aconteceu Só ele enche de água Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tava morrendo de saudade de gravar aqui no Youtube De aparecer aqui E eu recebi muitos pedidos Perguntando pra mim quando é que você vai voltar Quando é que você vai voltar Enfim, voltei Tô aqui pra começar a gravar novamente pra vocês Parei um pouco com o Youtube Porque teve meu casamento E teve minha mudança de casa Tô em um lugar, morando em um lugar novo Como vocês podem observar Eu tô num ambiente totalmente diferente E eu demorei um tempo Pra eu conseguir me organizar novamente Pra poder eu me estruturar e gravar pra vocês aqui novamente Não tá ainda 100% o meu ambiente aqui O meu cantinho Mas aos pouquinhos eu vou melhorando Então meninas Pela quantidade de coisas super legais que vocês estão vendo aqui Vocês já podem imaginar do que é o vídeo Pois é pessoal, é isso aí Tô fazendo comprinhas acumuladas do mês de dezembro Janeiro, fevereiro, março, abril Olha só o quanto de tempo E eu tenho um monte de coisinha legal pra mostrar pra vocês Que eu não mostrei antes Mas enfim Não tá tudo aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Questão de roupa, sapatos Eu não mostrei aqui Vou mostrar mesmo só a minha questão Meu foco Que é a maquiagem hoje Então pessoal Se você quer saber tudo que tem aqui nessa Coisinha super legal aqui Que a gente montou Fique ligadinho aí E vamos lá ao vídeo Gente, pra começar o vídeo Vou mostrar pra vocês a minha caixinha preferida Que vocês já conhecem A minha caixinha é do Mickey Que é onde eu guardo os produtinhos Que eu tenho que gravar, fazer resenha Enfim Então aqui tá cheinha de coisa super legal Olha só Dá pra vocês terem uma prévia De quanta coisa legal eu tenho pra mostrar pra vocês Então eu vou começar aqui Pela organização Eu vou fazer um outro vídeo depois Mostrando como foi que eu me reorganizei O meu cantinho novamente E vou mostrar pra vocês onde cada coisinha vai entrar Então eu comprei aqui Numa loja chamada Le Biscuit Aqui em Belém Olha Esses potinhos lindos Aqui Na verdade eles são porta-velas Mas eu achei muito, muito fofo Gente Pra colocar pincel Então eu comprei um pra colocar caneta E comprei esses dois aqui Pra colocar os meus pincéis da Sigma E os pincéis da Six Plus Que são os que eu mais tenho usado Comprei também Olha Essas cestinhas lindas De uma loja chamada O Corpigal Aqui de Belém também Essas cestinhas Eu paguei 1,99 na grande Paguei 1,50 na pequena E eu também Pra colocar o restante dos pincéis Que não souberam ali Então aqui eu deixo todos os pincéis De face Nessa cesta maior E na cesta menor Eu deixo todos os pincéis Relacionados a olhos Esfumar Enfim Tem vários pincéis Vários kits De pincéis aqui Misturados Comprei também Esse prato Muito Mega Fofo Que eu achei Numa loja Le Biscuit Também E ele tem aqui Vários desenhinhos Aqui ó De cupcake Olha só gente Os detalhes dele Como são lindos Esse aqui é um pratinho De doce E eu paguei nele Esse pratinho 9,90 E como eu achei ele Muito fofinho E tem tudo a ver Com o tema que eu tô usando No meu cantinho ali De maquiagem Aqui em cima Eu deixo algumas coisinhas Que no vídeo De organização Eu vou mostrar pra vocês O que é que eu coloco aqui Então meninas Comprei também Esse aqui É aquelas pecinhas De jogo americano E ela também Tem esses detalhezinhos De cupcakes também Que eu amo Esse tema de cupcake Como eu já falei Pra vocês E é desses De colocar na mesa De café Enfim E eu achei muito fofinho Então eu comprei Com a intenção De colocar em cima Da mesinha Pra quando eu estiver Gravando Eu acabar não sujando A mesinha Com maquiagem Rímel Enfim Que acaba sujando Então eu comprei Com essa função E também vou mostrar Pra vocês Como é que vai ficar Minha organização Depois com essas coisinhas Comprei também Esse caderno Esse caderno Eu comecei a anotar Tudo o cabo preto Que eu preciso Fazer no blog Durante o dia Como o blog Tava um pouquinho parado Tem pouquinha coisa escrita Mas agora voltei E eu tô com bastante Conteúdo de coisas Pra mostrar pra vocês De coisinhas super legais Já tem um montão De folha pra encher aqui Comprei gente Olha só Esse perfume aqui Ele é uma delícia Muito cheiroso mesmo E eu paguei Nesse perfume Eu creio De torno de 33, 34 reais O nome dele É Love Hours Ele é um Desses perfuminhos Importados Que vende em farmácia Mesmo E tava um dia De promoção Aqui na farmácia Aqui de Belém E eu acabei comprando Esse perfume Achei lindo Na verdade Com sinceridade Eu comprei mais Pela embalagem Mas o cheiro dele É maravilhoso E eu não me arrependi De ter comprado Esse perfume Bom gente Bora lá pra caixinha Né Bom Eu encontrei Um instagram De uma moça Aqui em Belém Que Ela montou um bazar De desapego Então ela começou A desapegar várias coisas E eu entrei Entrei No instagram dela E eu achei Super coisas legais Que ela queria vender E eu acabei Comprando Se você tiver interesse De conhecer O instagram Dela É Arroba Coisas Da Dandan Você entra lá E tem várias coisinhas Super legais Assim De maquiagem De roupa De sapatos De bolsas Enfim Que você está precisando Você vai encontrar lá Então lá no Arroba Coisas da Dandan Eu comprei Eu comprei Eu comprei esse kit Aqui da sigma Foi um dos primeiros Kits da sigma Que saiu Ele vem nessa case De couro E abrindo A case Olha só Gente Super completo Pra quem está Precisando De um kit Inicial De maquiagem Esse kit da sigma Aqui é ótimo Ele vem o pincel De pó Ele vem o blue fiber Ele vem o de base De blush Aí ele vem aqui O chanfrado Delineador Corretivo Esfumar Que é aquele pontinho De lápis Ele vem sombra Ele vem aqui Sombra também Esfumar E sombra Então é um kit Super completo E eu estou amando E esse kit Eu estou deixando aqui Naquelas latinhas Fofinhas Que eu mostrei Pra vocês ainda Eu comprei dela Essa palette Da sigma Essa aqui é a paleta Pellas Da sigma E eu achei Linda 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 A embalagem Dela Que é toda Sitemática Como se fosse De Paris Mesmo Ela está na embalagem Ainda E olha só Gente Olha como ela É linda Por dentro Olha só Ela vem com Dois pincéis Que é um de sombra Um de blush E ela vem com Essas tons De sombra Aqui Ele vem um preto Com glitter Ele vem um azul Aí ele vem Um tom De um azul Assim Mais claro Vem um verdinho Cor de vinho São sim São várias cores Lindas Pra iluminar Vem três blushes Aqui também E eu já estou montando Um tutorial Com essa paleta Que eu vou fazer Pra vocês logo Logo vai ao ar Também Que eu vou usar Ela pra concorrer A batalha das makes Que vai ter daqui a fecho E vocês vão ver O tutorial Que eu vou montar com ela Comprei também A paletinha Bare Da Sigma Vocês já devem conhecer Também Na Coisas Da Dandam Também comprei Essa E olha só Gente Olha só Como é Linda Ela também vem acompanhando Esse pincelzinho Duplo Que é De um lado O pincelzinho Lápis de esfumar E do outro O pincel É 05 E 25 E o E 30 Que vem aqui Um lado de cada Achei super funcional Também Essa ideia Do pincel Também Lá da Coisas Da Dandam Eu comprei Duas sombrinhas Deixa eu mostrar Duas sombrinhas Da MAC Essa daqui Era aquela Coleção limitada Que a MAC Teve Da Eu acho que foi Dos malvados Lá do tipo E essa aqui É a sombrinha Da Cruella O nome dela É Sweet Joy Acho que É isso E ela É linda Gente E a sombra Estava intacta Nunca foi usada E a cor dela É muito linda Dá um iluminado Super show Ela é uma sombra Iluminadora E essa outra Também é de uma Coleção limitada Essa daqui É a I Was Country Eu acho que É isso E olha só Tá até na embalagem É linda E olha como É linda Olha só Gente Não sei se vai dar Pra vocês visualizarem Daí Também é uma sombra Iluminadora Ela tem um efeito Assetinado E lindo E quando eu for mostrar Em detalhes Na resenha Pra vocês Vocês vão poder ver melhor Como é que ela é Bom Lá na coisinha Da Dandam Eu também comprei Esse Gloss Aqui da MAC Tem nome Eu não sei dizer Mas ele é um Cor de boca Lindo Olha só Gente Ele é super lindo Infelizmente Eu não tô achando O nome Pra mostrar pra vocês E comprei também Esse batom aqui Da MAC Que é o Up The Up Eu acho que é assim Que pronuncia Ele é um tonzinho Assim Milazinho Violeta Lindo E eu tô louca Também Pra testar Esse batom Ele é Maravilhoso Bom É lá Da Dandam Também Eu acho que A última coisa Que eu adquirir Nela É isso mesmo Gente Foi essa paletinha Aqui Wonder Woman Da MAC Acho que vocês Já conhecem Também A paleta Intacta Olha só Gente Essas cores lindas Inclusive É a maquiagem Que eu tô usando Hoje Eu usei essa paletinha Também veio um tom de vinho Lilás Rosa E uma sombra iluminadora Branquinha É super show Ela é linda demais E eu também Quero fazer uma maquiagem Super legal Assim Eu tô usando Mas eu não vou poder mostrar Pra vocês melhor Mas eu quero gravar Usando essa paletinha Também E de lá Das coisinhas Da Dandam Eu falei A última coisa Agora eu vou mostrar Pra vocês Alguns produtos Que eu comprei E recebi Lá da loja Boto Cor de Rosa Bom gente Lá da Boto Cor de Rosa Eu recebi Esse batom lindo Que ele é Réplica da MAC Ele é o Da cor 08 Ele é o Lady Gaga Só que réplica Tá gente Ele é esse rosa lindo Eu nunca usei Quero fazer um tutorial Também Uma resenha Mostrando super legal Pra vocês A cor do batom A loja Boto Cor de Rosa Ela tem uma variedade Imensa de coisas Assim Só você entrando Pra você ver Quanto coisa legal tem Olha Esse kit aqui também Foi um kit Que veio pra mim De lá Esse aqui era Six Plus É aquele kit First Season kit Inspirado Junto da Sigma E aqui Vieram cinco Daqueles de pele E aqui Não importa Atenção Que eu já coloquei Porque eu já usei A curiosa Me inspirou Mostrar Veio Os Diori Gente Olha só Já tem resenha Desde lá No blog Se vocês quiserem Saber mais Sobre esse kit De pincéis Vai estar lá No blog Também Ou eu vou Vou deixar o link Do blog Aqui abaixo Pra você entrar Pra você dar uma conhecida E se você gostar Até se inscreve lá também Lá na MAC Eu comprei Esse batom lindo De lá Esse aqui É o Viva Glam Hum E é um cor de vinho Lindo 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 Olha só Gente Olha a cor do batom Como é maravilhosa Olha só É divina A cor dele Eu tô amando Já estava louca Pra experimentar Também esse batom Mas antes Eu queria mostrar Pra vocês Lá da lojinha Da Boto Cor de Rosa Também Essa aqui É a Naked 3 Essa aqui É a minha réplica Tá E eu vou mostrar Pra você Ela já estava louca Pra comprar Essa paletinha Pra testar E veio lá Da loja Boto Cor de Rosa Também Já tem resenha No blog Falando mais Sobre ela Olha só Gente Uma variedade De cores dela É linda Se você quiser saber Mais um pouquinho Sobre essa paleta Acesse a página No blog Foi a última postagem Que eu fiz Sobre ela Amanhã Eu já vou fazer Postes novos No blog Então se você quiser saber É uma das primeiras postagens Que vai estar lá no blog É a paleta da Naked 3 Eu não vou fazer Eu não vou fazer Swatch Aqui pra vocês Porque está mostrando Melhor lá na postagem Do blog Sobre as cores Mas olha A embalagem É linda É tipo uma latinha Assim Toda amassada E estou amando Também A pigmentação dela Olha Comprei também Umas comprinhas De farmácia Comprei também Essa sombrinha Da Tracta Ela está lacrada Eu já estava querendo Um tempão Comprar essa sombra Da Tracta E toda vez que eu ia na loja Só estava O mostruário lá Ou às vezes Ninguém o mostruário Estava Mas Já tinham roubado Enfim Eu passei na farmácia Esse final de semana Esse final de semana não Passei na farmácia Essa semana E encontrei Essa sombra linda Que lá Disponível No estoque Olha só gente Como ela é linda Ela tem Ela é assim Ela é uma sombra azul E ela tem uns Micro pigmentos Aqui dourados E ela deixa assim Uma cor maravilhosa Eu não queria passar o dedo Porque eu quero fazer a resenha Para ficar bonitinha na foto Mas vocês vão poder ver melhor No post Que eu vou Falar dela Para vocês Comprei também Na comprinha de farmácia Esse esmalte Esse esmalte Que eu usei Depois do meu casamento Ele é da Orly Eu não sei Se eu já tinha mostrado Para vocês Se eu não mostrei Estou mostrando agora E se já mostrei Estou mostrando de novo Ele é uma cor super linda Ele também É um esmalte Importado Eu comprei Numa promoção De farmácia Também Recebi também Lá da Voto Cor de Rosa Esse jumbuzinho Da Nix É um jumbo rosado O nome dele é Deixa eu ver Pai Pencil Esse aqui é o iogurte É uma cor 611 É um pozinho lindo E a Carola Da Voto Cor de Rosa Mandou para mim E ela me mandou também Esse lápis bafo Da Sephora É um lápisinho marrom Que você pode usar Até para sobrancelha A cor dele é linda Ele está lacrado Eu não desnacrei ainda Porque eu quero Colocar ele em solteio Para vocês Porque eu já tenho Esse lápis Na da Sephora E Dois últimos produtos Que eu quero mostrar Para vocês São Esse iluminador Da Intense Ele é um iluminador Linda Não sei se eu já mostrei Para vocês também Eu estava em dúvida Se mostrei ou não Mas eu estou mostrando agora Olha só gente Ele é mais ou menos Parecido com aquele Iluminador High Beam Da Benefit Também a última comprinha Minha que eu fiz Foi esse pincel De precisão Da Macrylan Ele dá assim Um troço perfeito Aqui no cúncavo Para você que quer fazer Aquele cut crazy Bem marcado E ele dá Essa precisão Aqui Porretinha E ele é bem fininho Mas eu vou mostrar Também melhor Nos tutoriais Que eu vou gravar Para vocês Vocês vão ter oportunidade De conhecer melhor Esse pincel maravilhoso Bom pessoal Então é isso aí As comprinhas foram essas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Desculpe a bagunça geral A demora Para gravar esse vídeo Para vocês E eu vou me organizar Melhor aqui E assim que der Eu vou gravar um tourzinho Aqui pelo meu quartinho novo Para vocês Poderem conhecer melhor Eu já não tenho mais O meu cantinho Eu sou meu Porque nesse quarto Dorme eu e minha esposa E O meu cantinho Eu sou eu Tive que roubar Um pouquinho O espaço dele Para fazer o meu espaço Também Mas é isso aí Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Para mim Se inscrevam aqui No meu canal Aqui vai estar O link do blog Visitem o blog Se inscrevam no blog Também Acompanhem as postagens diárias Porque também vai rolar Só que eu pular Então é isso aí Beijinhos Fiquem com Deus E a paz do Senhor Jesus Tchau, tchau